Curso Mestre de Artes Marciais de Kung Fu, Shao Li e Defesa Pessoal do Iniciante ao Alvançado. Mais de 50 modos, muitas dicas de teoria e 40 vídeos práticos para que você consiga fazer uma prática segura. Pensando em você, foi que eu criei esse curso para quem nunca treinou e aquele que treina e tem dificuldade de aprender de forma correta e segura. Mas fique tranquilo, é um curso, é um método passo a passo que foi testado e aprovado por mais de 10 mil alunos ao longo de 40 anos de ensino com alunos do Brasil e exterior. E é fácil acesso. Agora disponível de forma simples, baixo custo, 100% seguro e garantido. Sim, é possível você aprender e treinar o conforto da sua casa, de acordo com o seu tempo, sua disponibilidade e seu progresso. Venha aprender a lutar Kung Fu, a fazer defesa pessoal, que está ao seu alcance de forma única, exclusiva e com acesso direto ao Mestre Jorge de Frumovas, autoridade no Brasil.